Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje o vídeo é muito especial, por quê? Porque a Netflix me convidou pra entrevistar o elenco de um filme Chamado Pequenos Grandes Heróis e eu tô muito feliz O filme estreia dia 25 de dezembro, tem presente de Natal melhor que esse? Como eu vou entrevistar o elenco, a Netflix me deixou assistir esse filme, galera Eu gostei tanto, mas gostei tanto que eu assisti mais de três vezes Galera, chega tá dando dor de barriga aqui, porque não é todo dia que a gente faz uma entrevista internacional Com duas atrizes top, a Iaia e a Viren Agora eu vou deixar vocês com um pedacinho do trailer E depois vocês vão ficar com a entrevista mais do que especial Tchau! Em um momento do mundo em que tudo parecia cada vez mais incerto Sempre podíamos contar com uma coisa Os heróicos O time de super-heróis do nosso planeta E meu pai era um deles Pai, o que tá acontecendo? É o fenômeno? Aquilo provavelmente é só um exercício de treinamento Tem alguma coisa chegando Aí, se eu não te conhecesse, diria que você tá preocupado Foi nesse dia que nossos heróis caíram Miss Moreno? Isso Precisa vir conosco Bem-vinda ao Quartal General dos Heróicos Você vai ficar em nosso forte subterrâneo Onde os filhos de super-heróis ficam em segurança Como tá fazendo isso? Minha mãe é Lava Girl, mas meu pai é o Shark Boy Muito legal Senhoras e senhores Isso é inacreditável Nossos heróis foram capturados pelos invasores Os heróicos caíram A gente tem que sair daqui Porque os alienígenas virão atrás da gente Vamos precisar dos seus cartões de acesso Tipo, agora Nada vai entrar E muito menos vai sair também Pra que serve isso? Pra proteger os bumbuns Quando caírem no chão Ela tem força de tubarão Se quisermos resgatar os nossos pais E salvar o planeta Temos que fazer algo Somos só crianças Mas são filhos dos heróicos Hora de ser um heróico Legal Vamos começar Chegar na nave mãe E acabar com os aliens que derrotaram todos os heróicos Porque temos uma arma secreta Nossa equipe Sozinhos Nossos poderes são especiais Mas juntos Segura minha perna Somos imbatíveis Quando precisarem Estaremos aqui Mandou bem avançar Excelente trabalho voltar Excelente trabalho voltar Excelente trabalho voltar Eu gosto de ouvir isso Oi, Yaya Oi, Vivi Meu nome é Isaac E eu tô muito feliz Pra entrevistar vocês Eu assisti o filme Gostei muito do filme E eu quero fazer Algumas perguntas com vocês aqui Eu queria parabenizar vocês Por ter feito esse trabalho incrível Que foi o filme que vocês fizeram Que eu amei Sinceramente Obrigada 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 Então Eu gostaria de ser o líder No filme Porque Isso é o que eu sou No filme E eu acho Em real Eu gostaria de ser o líder Do que ter superpowers Eu também gostaria Eu gostaria Sorry, Vivian Can you repeat? I think I agree with Yaya I would rather be a leader Okay So Yaya Pela Yaya Vivian Isaac Ela com certeza Preferia ser líder Até porque É isso que ela é no filme E mesmo na vida real Ela também prefere ser líder Do que ter superpoderes A Vivian concorda Com ela Também prefere ser Também prefere ser líder Beleza Agora essa pergunta aqui Vai pra Vivian Qual dos seus superpoderes Você mais gostou De controlar Você mais gostou Controlar a água Ou a força do tubar Provavelmente Para controlar a água Provavelmente Controlar a água Essa pergunta Para vocês duas Vocês eram Uma equipe unida Por trás das câmeras também? Like Were you Really close Behind the scenes Behind the cameras? Yes We were all Just a big family And we goofed around With each other A lot Offset It just made The experience So much Much more fun And enjoyable Com certeza Just a second Vivian Ok We'll answer next Let me just translate First Ok Com certeza Na verdade A gente era Uma grande família A gente brincava Muito fora do set Era sempre unido E isso fez Do trabalho Uma coisa Muito mais divertida Now Vivian Let me Let me Get your We were very close Especially me And Hala And Yaya We were all Like the three amigos Throughout the set And We hung out Offset a lot And even Onset In between takes Which sometimes Annoyed Robert Ok Nós éramos Muito Muito próximos Especialmente Eu A Hala And What was the other name You said Vivian Aya Oh You Yeah 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 Nós éramos muito próximos Tanto no set Quanto fora do set E também Entre as gravações Uma gravação e outra A gente estava sempre junto E o que fez A gente ficar cada vez Mais unido E se divertir Muito juntos Beleza É Agora Vamos It's a Never Have I ever Ok Ok Eu nunca quis Ser tão rápido Pra fugir Da bronca Da minha mãe Um I have Definitely I have I would I had The best power To Go so fast Um Because I've definitely Tried to avoid Long Talking to's And lectures And all that kind of stuff From my mom So I definitely have Com certeza sim Né Eu definitivamente Já quis Ser muito rápida Até porque também Pra evitar Aqueles enormes sermões Da minha mãe Então com certeza sim Vivian Vivian I Definitely Have My mom Yells at me Straight on Instead of Gives me Talking to's So I Usually run away And slam the door But I Don't lock it Because that makes Her even Matter Which is Worse So Ok Na verdade Eu com certeza Já quis ser rápida Assim A minha mãe Na verdade Ela grita Comigo direto Entendeu Em vez de Sentar E me dar Altos Sermões Geralmente Ela grita Comigo direto E aí Eu Viro as costas Corro E bato A porta Entendeu Mas assim É Mas eu tenho Que fazer isso De um jeito Que eu não deixo Ela mais Irritada Ainda Tem que fazer isso De um jeito Que ela não fique Mais nervosa Porque aí Ela fica mais Brava ainda Dependendo do que Eu fizer Então É isso Beleza Eu 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 nunca quis Eu nunca quis Ler meito Para saber O que as pessoas Pensam de mim I wanna say I've never But I think I have I think everybody Kind of has That fear Like Oh What do they think About me I hope It's all good things But I think I'm gonna say I have On this one And I probably Do too much É Eu acho Que eu diria Que não Que eu nunca Mas na verdade Eu acho Que eu vou dizer Que sim Porque eu acho Que todo mundo No fundo Quer saber O que os outros Pensam Da gente Para saber Se a gente Está agradando Ou não Então na verdade Eu acho Que sim Vivian I think Myself But I think Yeah Eu acho Que na Eu acho Que na verdade Assim Eu não sei Se eu gostaria Porque eu acho Que deve doer Você saber Assim Você ver Que as pessoas Estão pensando Coisas ruins Sobre você Sobre as pessoas Que você gosta Sobre seus animais De estimação Sei lá E sabe Ver que as pessoas Tem coisas Sentimentos ruins Dentro delas Talvez não seja Uma coisa muito legal Então eu não sei Se eu gostaria Não Eu Isaac Você tem que Já começar A terminar Tá Beleza Eu vou fazer A última pergunta Aqui Que é Eu nunca quis Voltar no tempo Para poder tirar Notas boas Na escola Eu acho Que em geral Eu vou bem Na escola Mas com certeza Eu gostaria De poder voltar Para trocar As minhas notas B B mais Sei lá Para A Ou A mais Com certeza Gostaria de melhorar Vivian Um I agree I mostly Get pretty good grades Um Mostly A's Or A pluses Um But I feel like There was one time Where My mom Was mad at me And so Even though I did Um Pretty good She gave me a C And so I feel like I could have Um If I could go Back in time I would Um Wanna Be nicer So She Won't Have Been Out At me Ok Ok Uma vez Eu Geralmente Também Vou bem Na escola Claro Geralmente Tiro A's Ou A mais Mas teve Uma vez Que eu tirei Um C E a minha mãe Ficou bem brava Comigo Então com certeza Nessa ocasião Eu gostaria De poder voltar E ter tirado Uma nota melhor Para ela não ficar Tão brava Assim comigo Agora Agora Vou me despedir Delas Eu gostei Muito De entrevistar Vocês Porque Realmente Eu me gostei Muito De entrevistar Vocês E Eu queria Agradecer Por vocês Terem me dado Essa oportunidade De eu estar Entrevistando Vocês Duas E é isso No meio Para vocês Eu amo O trabalho De vocês Adorei O filme De vocês It was It was Great Having this Chance To interview You You guys Are really Nice I love The movie So I was Really Excited To have This Opportunity To interview You So I wish You all The luck In the world And thank you So much Bye Bye Thank you So much Isaac Happy holidays Holidays Bye